Deputados de Estados do Norte do Brasil criaram o projeto Os Caminhos da Amazônia em articulação com várias instituições, visando discutir as questões mais relevantes da região. O deputado Sebastião Bala Rocha, do Solidariedade do Amapá, está aqui para falar justamente sobre a iniciativa. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Pois é, inclusive vai ter um seminário no final do mês de novembro, e vai discutir essas questões, e me parece ligado mais à infraestrutura da região norte. É isso, deputado? Exatamente, é isso mesmo. Nós temos uma grande ainda carência de infraestrutura nessa área de logística toda, seja transporte, seja transporte incluindo rodoviário, fluvial e aeroviário, e a banda larga, nós somos ainda carentes de banda larga no Amapá. Por isso que o nome do seminário, o nome do painel sobre banda larga, vai chamar Banda Larga na Amazônia, a hipopéia tão sonhada. Porque para nós a banda larga na margem esquerda do Rio Amazonas, onde está o Amapá, Manaus, e uma parte do Pará, é um sonho ainda. Mas o senhor está falando em banda larga, me parece até o seguinte, porque eu fui o dia para Manaus e lá as pessoas estavam assim, não, não, chegou o Linhão. O que é o Linhão? O Linhão foi uma obra enorme, grande, de grande investimento, de uma logística fantástica, de levar energia ali do Pará, né, de Tocantins até Manaus, que Manaus até pouco tempo ainda era uma produção de energia meio local, então tinha que importar um pouco da Venezuela, tinha umas histórias assim. Muito bem, muito bem. Só agora, a capital do Amazonas, com a cidade de 2 milhões de habitantes, é que tem agora um fornecimento de energia à altura da sua demanda. Quer dizer, me parece que a região norte, agora me parece que essas obras finalmente estão levando a população, estão levando o acesso a essas conquistas, a civilização, de certa forma. energia elétrica estável, digamos assim. É, nós somos a última fronteira a ser ocupada pela integração energética do país. Nós temos uma malha... A região é muito grande. Exato, nós temos uma malha energética que liga o sul ao nordeste. Você veja, eu questionei muito isso quando eu estava no Senado e agora na Câmara, tendo questionado. Nós produzimos a energia, se nos fixarmos em Tucuruí, por exemplo. Agora vamos ter Santo Antônio e Giral, em Rondônia. Então, nós produzimos muita energia. Então, não é justo que o povo que mora na margem esquerda do Amazonas não usufruísse dessa energia. Quer dizer, uma energia que vem para o centro-oeste, sudeste, não é? Até para o sul, até para outros países aí que têm interligação. E não atende a demanda da própria região. Da própria região. Quando eu fui senador de 1995 a 2002. O primeiro discurso que eu fiz no Senado foi exatamente sobre o linhão de Tucuruí. Eu já conhecia este projeto. Olha só, 2002. E esse linhão que eu falei agora? Esse linhão, nós estamos... Dá para Manaus. 95, desculpa, 95. Então, já tem o quê? 15 anos, 16, 18 anos. São quase 20 anos. Né? Então, é muito complicado isso. Aí, sabe por que não saiu o linhão de Tucuruí mais cedo? Porque o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, os burocratas do governo, decidiram que não era o linhão a solução. E sim, o gás de Urucú, que seria transportado por... Parece, assim, um conto de fadas. Que o gás de Urucú seria transportado por barcaças criogênicas e chegariam na margem esquerda, no Amapá, em todas as regiões. E esse gás iria colocar as térmicas para funcionar. Isso seria mais barato. Eu sei que não fizeram. Aí o presidente Lula iniciou e a presidente Dilma está concluindo o linhão, que já está praticamente pronto até Manaus. E vai chegar ao Amapá até o primeiro semestre do ano que vem. Então, nesse linhão, nós temos o cabo de cima, que é o cabo para a raia, que leva também a fibra ótica. Então, ele leva a solução para dois problemas. Agora, deputado, o senhor se trata de falar que esse seminário vai discutir questões como as rodovias. Mas quando a gente fala em rodovia na região amazônica, a gente está cutucando os ambientalistas aí, né? Eles falam, ah, uma rodovia... Você está falando, por exemplo, antes de a gente começar a gravação, você estava falando da rodovia que diga Porto Velho, a Manaus. Nós temos aquela outra rodovia, que também é meio capenga, digamos assim, é Cuiabá-Santarém. Cuiabá-Santarém. Eu vi visitar um pouco, há algum tempo, a Transamazônica, algum trecho, é um caminhozinho, né? Em alguns lugares, não. E essas estradas sempre foram alvo de grande polêmica. Primeiro por causa dos índios também, que essas estradas andaram provocando grandes problemas com os índios. Com a questão ambiental, quer dizer, derrubada das matas e abertura de novas fronteiras agrícolas, que todo mundo treme nas bases com essas novas fronteiras, porque podem, digamos, provocar um desmatamento muito rigoroso, muito grande da Amazônia. Quer dizer, rodovia não é um assunto fácil, né? Não é fácil. E o nome do painel lá vai ser acelerar para desenvolver. Acelerar nos dois sentidos, no sentido de fazer mais e porque as rodovias... Porque o Ministério do Transporte precisa fazer mais rápido, o DENIT precisa fazer mais rápido as coisas. Olha, você tem razão na questão ambiental, mas isso já foi ultrapassado. Já tem o estudo de impacto ambiental, toda essa parte está superada porque praticamente o caminho já está aberto. O que tinha que ser desmatado já foi desmatado. Agora é fazer a infraestrutura de pavimentação. E tornar a estrada permanente. Permanente, porque você pega o Iapoque no Amapá. São 600 quilômetros de Macapá o Iapoque. Até recentemente nós só tínhamos em torno de 200 quilômetros pavimentados, 250. Hoje nós já temos 500. Então, muda muito a realidade do povo. No inverno, durante seis meses, o povo do Iapoque ficava isolado do resto do Estado, porque a estrada não permitia. Inverno para nós é chuva, gente. Era mais fácil se ligar. É, para explicar que inverno para nós é período de chuva do Norte, o Alasolio. O pessoal do Norte da Amapá, em época de chuva, era mais fácil se ligar lá na Bruna Francesa. Agora na Bruna Francesa, exato, porque tem a ponte agora, foi bom você tocar nesse assunto. Aí o que aconteceu? Foi feita a ponte. O presidente Hollande, a França quer inaugurar. Construiu toda a infraestrutura do lado francês. O Brasil não construiu do lado brasileiro. A presidente Dilma quer inaugurar e não pode. Então, venda aí. Se faz um puxadinho lá, não tem esses puxadinhos nos aeroportos? No aeroporto de Macapá, fizeram um puxadinho também, porque a obra está parada desde 2008. Vergonhoso isso. O Infraero licitou a obra do aeroporto de Macapá sem projeto executivo. Isso em 2006 ou 2007. Iniciaram, teve uma operação, Operação Navalha, prenderam o dono da empresa lá, a Gautama, cancelaram o contrato. Mas não licitaram novamente. Aí tiveram que fazer um puxadinho. Puxadinho até que quebra um galho. Então, isso que querem fazer na ponte da Iapoque. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem a rodovia, mas não tem a ponte. E às vezes tem a ponte. Às vezes tem a ponte e não tem a rodovia. Ou não tem a infraestrutura para funcionar. Eu acho que foi no Acre, uma estrada que liga o Acre ao Peru, ficou a ponte pronta lá, inaugurada, dois, três anos e não tinha a infraestrutura de fronteira para funcionar. Agora, deputado, quer dizer, esse seminário, se eu entendo bem, ouvindo o senhor falar aqui agora, pretende criar uma massa crítica em relação a isso. Ou seja, olha aqui, olha o perfil da situação. Olha que nós precisamos talvez achar soluções para isso. É isso mesmo. Vai ser uma pá, mas nós vamos tratar das questões regionais, de toda a Amazônia. Tanto que nós vamos ter presença de deputados e também de todos os estados. Agora, qual é a grande deficiência da nossa bancada? Por que também que as coisas aqui no Congresso não andam tão rápido? Nós não temos o apoio dos governadores, infelizmente. E eu digo isso abertamente, porque se eu posso dizer na tribuna da Câmara, eu posso dizer aqui na TV Câmara. Até porque nossos discursos são transmitidos pela TV Câmara. Então, nós não temos um fórum de governadores que nos dê o suporte. E eu tenho criticado muito isso, eu tenho cobrado. Me parece que é uma vaidade intrínseca, os governadores da Amazônia, que eles não conseguem se unir para nos dar o suporte aqui, diferentemente do Nordeste. O Nordeste tem um plano estruturado, tem organizado um plano de ações que tem o suporte da bancada do Nordeste no Congresso, mas também dos governadores, dos prefeitos das capitais, assuntos comuns, tem que ter o apoio de todos. E é isso que nós estamos reivindicando. Que os governadores da Amazônia busquem novamente criar esse fórum, restabelecer esse fórum. Fórum permanente dos governadores e prefeitos de capitais da Amazônia. Essa é uma luta que eu faço enquanto coordenador da bancada do Norte. E o seminário é uma demonstração dessa vontade, desse desejo, desejo de mobilizar, mobilizar esforços, tanto locais quanto aqui do Congresso, quanto do Poder Executivo, para a gente atacar essas questões. Ah, mas você está falando isso, quer dizer, e a bancada? A bancada está unida e coesa, digamos assim? A bancada nem tanto, a bancada não tem tradição. Nós estamos tentando agora com muito esforço, meus colegas anteriores a mim também tentaram, os presidentes, todos bons presidentes. E agora nós estamos tentando inovar um pouco mais, avançar um pouco mais com seminários, com reuniões. O seminário, o caminho da Amazônia, esse conjunto de seminários denominado Os Caminhos da Amazônia, esse é o primeiro que vai acontecer no mapa. Mas nós vamos fazer no Amazonas, vamos fazer no Pará. E vamos atacar temas como conversarmos um pouco aqui, ciência e tecnologia, por exemplo. Deputado Cibar Machado, que é do Acre, coordena aqui um trabalho fantástico a respeito de ciência e tecnologia na Amazônia. Nós temos o programa da fixação dos 10 mil doutores na Amazônia, que nós estamos trabalhando nesse aspecto. Nós temos instituições fortes como o IMPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o Museu Emílio Guelde, nós temos o BASA, a Sudã, nós temos a SUFRAMA. Então, também essa articulação interinstitucional precisa ser cada vez mais forte para a gente poder ter aqui na Câmara todo o suporte necessário para fazer avançar também essas demandas, soluções para essas demandas do nosso povo, da nossa gente. Deputado Sebastião Bala Rocha, muito obrigado pela sua vinda. Sucesso com o seminário. Obrigado. Que aconteça no ano que vem também. É, não vamos fazer novos na semana que vem, desculpe, no ano que vem, 2014. E eu que todos os deputados e deputadas, senadores e senadoras estão sendo convidados para o nosso seminário lá no Amapá. Final do mês de novembro agora. Tchau, tchau.